Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui, ó O que a gente tá trazendo no canal pra vocês aqui hoje, ó Uma Rode 2007 aqui do Newton Essa moto tá em engenheiro coelho pra ser vendida, tá bom? Olha só, Xenol, tá bom? Ela já tá com Xenol A moto é 2007, como eu disse Escapamento de Brothers Beleza? Tudo, a moto tá funcionando tudo, né, Newton? Tá, tudo Entendeu? Foi uma cor que me agrada bastante Pra você que tá interessado aí numa Rode Cargurada A moto tá com 47 mil Não, 41 mil e 700 quilômetros Entendeu? 41 mil e 700 quilômetros, ó Deixa ele focar aqui Entendeu? Então assim, ó Como eu já disse aí A moto tá bonita Tá inteirona a moto Tá vendendo aí, ó Se você estiver interessado Entra em contato com a gente aí pelo canal Depois eu vou deixar na descrição também O... O número do telefone do Newton Tá? Pra ele tá te passando valor e tudo mais aí Aí vocês podem brigar Xenol, como eu já disse, né? E é o seguinte Vamos dar uma acelerada nela aí, Newton? Pera lá Segura o ronco aí, molecada, ó Então é aí, ó Pra você que tá querendo aí, ó Uma hornet Tá na mão a hornet aqui Beleza? Só entrar em contato A gente passa aí os detalhes pra vocês aí Cara, essa moto Essa moto é bonita demais Quatro cilindros Não tem pra ninguém Tá aí a moto não tem vazamento, tá? Tá aí a suja Porque aqui em Venheiro tá chovendo A moto tá assim E eu só não compro porque não tem dinheiro Se eu tivesse o dinheiro Eu levava ela embora Beleza, pessoal? Então fica aí pra vocês, ó Vum, 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 vum Oi Vem Vem